Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá que hora você vai estar vendo esse vídeo Estou chegando no Parque do Ibirapuera para mais um dia global da comunidade Sim, porque daqui a pouco eu vou falar 5 coisas que todo treinador de Pokémon deve ter Além de pegar uns Squirtle por aqui Dia global da comunidade, hoje vai ter Squirtle, Squirtle Shine e Squirtle Oculus Como vocês podem ver, hoje não tem o rabugento do Leandro Por que não tem o rabugento do Leandro? Porque o Leandro foi trabalhado Então é um trabalho dobrado, porque eu vou ter que pegar o Pokémon que eu possa trocar com ele Música Fica até sem o Leandro o dia abre, né? Olha que dia ensolarado bonito Diferente dos outros dias que a gente viu de guarda-chuva Música Existem 5 coisas que um treinador de Pokémon tem que ter quando vai fazer uma caçada Pokémon Seja no Community Day, seja na vida A primeira coisa, sapato confortável Tá, eu esculachei, né? Eu peguei Crocs, mas é confortável Segunda coisa importante Água Outra coisa importante Filtro solar Fator 50 Afinal de contas, até o Pikachu está de chapéu e o Squirtle está de óculos escuro Eu também tenho que me proteger do sol Quarta coisa, um lanchinho Ih, esqueci o lanche Ok, trago o dinheiro para o lanche E a outra? Bateria extra Agora dá para começar Muito bem, acabei de pegar o Regis E muito provavelmente vou ter que pegar outro para trocar com o Leandro Mas o que importa é que o evento vai começar agora Olha quantos Squirtle, vamos ver se o primeiro vai ser Shine? Não é Não é Já vou meter abacatei Agora de óculos eu acho que tem que fazer algumas missões Pegue 5 Squirtles Esse daqui não é bonito Então vamos pegar 5 Squirtles 3 Squirtles Vamos para o quarto Squirtle agora Sim, pegamos o primeiro Squirtle de óculos Mas eu preciso de um Shine também Olha quem está aqui Um Porygon Porygon a gente não deixa de lado, né? Nunca ignore um Porygon Cabemos um Shine Sim, olha que bonitinho Já vou meter um doce aqui nele Muito bom Agora eu tenho que achar mais um para poder trocar com o Leandro E aí eu lhe pergunto Como é um Shine de óculos? Assim Temos um Shine de óculos Um Shine de óculos Então o que acontece? Parece que alguns poucos tops dão a missão do Squirtle De óculos Shine E agora parece que tem um lá no Planetário Então eu vou tentar chegar lá no Planetário para pegar essa missão Vamos lá Meia hora depois cheguei no Planetário Agora eu vou tentar pegar os poucos tops Tem lá Tá difícil Tem muito Squirtle Tem de baseada Duas missões já feitas do Squirtle Agora vamos ver se algum deles vai ser mesmo o Shine Vamos ver Vamos ver É o Shine Então é isso Então alguns poucos tops eles estão Deixa eu pegar essa sem vergonha A internet acaba Assim Travou Estou suando frio Mas ele está aqui Ou não É um, dois Aqui Muito bonito Bem, faltando uma hora para acabar o evento Para fazer a evolução do Squirtle Para ver como é que ele fica A versão Shine dele E a versão de óculos dele Vamos lá De azul claro ele fica para Poxo Poxo Bonito Agora vamos ver o Blastoise Ah o casco dele é verde Que da hora Não mudou tanto Ficou com o casco verde E ficou com o Hydro Cannon Vamos ver como fica o de óculos War Toto War Toto de óculos Muito legal Vamos ver o Blastoise de óculos Da hora E agora vamos ver como fica o de óculos e Shine Da hora Vamos ver o Blastoise Que louco É isso ai Então terminamos o dia com oito Shines Entre eles Três de óculos Descordou, perdeu a lente Fim de evento, quase de noite E terminamos com muitos Shines Por isso, se você curtiu, dá seu like, compartilhe, se inscreva no canal E é isso ai Até a próxima Obrigado.